Bom dia, obrigado, presidente Renato Oliveira. Vamos ficar nos temas importantes da cidade. Eu quero voltar ao tema que o vereador, acho que o vereador Scalco e o vereador Bressan trataram do tema da educação. E eu quero voltar a esse tema. Infelizmente, não estava na cidade na sexta-feira, não consegui participar da reunião com a secretária Sandra, mas havia conversado com ela uns 15 dias atrás. Estive na central de matrículas. E acho que precisamos fazer uma discussão, uma discussão de cidade envolvendo os dois entes federados, Estado e município, porque, do contrário, se a saúde está colapsada, como temos vivenciado todos os dias, eu tenho uma, vereador Rafael, uma pessoa no Planalto, muito querida, 47 anos, está aguardando uma biópsia há meses, ela fez uma tomografia, está com metástase, e aguardando a biópsia. Ou seja, vai ser um caso muito triste, mas de alguém que sequer vai conseguir fazer a biópsia, provavelmente em função do avanço desse câncer, e que vai perder a sua vida, já que ela acessou ao sistema há uns dois anos atrás, mais ou menos, para solicitar isso. Mas, voltando ao tema da educação, colegas vereadores, em geral, nós lembramos da educação no que se refere às vagas no início do ano letivo, quando dá o estouro na central de matrículas. E aí os nossos WhatsApps enchem de mensagens de pais que não conseguiram as vagas, ou dentro do zoneamento, ou não conseguem as vagas em uma região mais estendida. E eu quero trazer uma reflexão, que eu conversava com a secretária Sandra, já falei com a coordenadora Viviane da CRE, e que nós precisamos pensar juntos, vereador Velocino. E acho que quero começar, vamos falar de uma região mais simples, até pela densidade demográfica, mas que demonstra como é necessidade de nós pensar planejadamente. Vamos pensar Vila Cristina e Sebastopol. Vila Cristina e Sebastopol. Nós temos ali na estrada da Rota do Vinho, na estrada do Vinho, o Assis Brasil, com um projeto de ampliação. Nós temos na Vila Cristina o Renato Delmezi, que é uma escola do Estado, que fica num banhado ali. Foi feita uma reforma, mas, daqui a cinco anos, vai ter o mesmo problema de ter que reformar de novo, porque não está em um lugar adequado. E me ajuda, vereador Velocino, 21 de abril, no Sebastopol. Então, nós temos três escolas, que são de fundamental relevância, mas a discussão é, temos alunos para todas essas escolas? Na medida que a Escola do Estado, o Renato Delmezi, tem problemas sucessivos, falta de professor, ficou interditado, muitos desses alunos da Vila Cristina sobem para Galópolis, na Ismael Chaves, ou gostariam de ter os anos finais lá no Assis Brasil, que tem um projeto de ampliação. Então, o que eu estou querendo citar com esse exemplo? Que lá tem um número, uma densidade demográfica menor. que não é admissível que nós tenhamos escolas do Estado com salas sobrando, enquanto nós temos escolas municipais com alunos sobrando. Esse é o problema. E é um dado que nós precisamos ter. Por que eu estou dizendo isso? Pela pactuação que a Constituição preconiza e a LDB, a educação infantil é exclusividade e responsabilidade do município. Então, nós temos que ofertar. Dos quatro a cinco, e hoje já tem jurisprudência que obriga desde a creche. É isso. E aí as pencas de judicialização. E aí, vereadora Tatiane Friço, nós nunca vamos conseguir... Já concedo, vereadora. Já concedo, vereadora. Nós nunca vamos conseguir dar a volta, porque nós gastamos um dinheiro muito significativo comprando vaga de escola daquele bairro, que nós não conseguimos construir. Muitas vezes, escolas de qualidade questionável. E que aí o pai judicializa, advogado ganha dinheiro, e os pais têm direito. Então, nós precisamos... Já vou passar a parte da vereadora Rose. Vereador Adriano Bressan. Eu proponho aqui, como integrante da Comissão de Educação, vários colegas são professores, conhecem a área, nós precisamos fazer um seminário, eu acho, de dia todo, num sábado, com Secretaria de Municipal de Educação, com o CRE. Nós precisamos abrir os números, porque a informação que eu recebi da Secretaria de Educação é que o Estado tem cada vez mais reduzido os anos iniciais do ensino fundamental para focar nos finais e no ensino médio. Eu, assim, de grosso modo, das escolas que eu conheço, sei de algumas que têm sala sobrando, falo do Estado. Bom, tem que construir escola. O que não dá é para os alunos terem que atravessar para estudar, ou o município tem que pagar, gastar dinheiro com transporte. Então, primeiro, nós temos que extinguir essa questão, saber efetivamente se tem sala sobrando no Estado, nas escolas do Estado de ensino fundamental. E depois temos que saber onde construir. Concordo com o senhor. Nós não podemos aguardar três, quatro anos para uma escola ser construída. É inadmissível isso. Aí, na administração pública, vereadora Rosas, que eu vou... A senhora que é advogada, tem o princípio da eficiência. Se é mais caro, mas é eficiente, bom, paciência, se ela se entrega, se se paga, se tem função social. Então, é complexo, mas quero deixar essa demanda publicamente, vereador Bressan. Nós estamos de um dia, um sábado, mas não dá para ser em fevereiro. Tem que ser logo, com o CRE, com a Secretaria de Educação, os técnicos, abrir esses números é uma preocupação dessa casa, porque, do contrário, em fevereiro, nós vamos ter fila na central, alunos sem escola, o município gastando com transporte, e o problema da educação, mais uma vez, voltando para essa casa sem ter solução. O vereador Ed Carlos, na sua passagem breve, disse isso aqui, eu estou aqui, em uma audiência pública, novamente discutindo os mesmos problemas sem ter solução, e não dá para a gente naturalizar isso. Vereadora Rosa, e sua parte. Obrigada, vereador. Primeiro, eu queria pedir, eu já fiz esse pedido outras vezes, ao vereador Bressan, eu não estou na Comissão de Educação por uma questão regimental, de não ser possível, mas eu gostaria de participar de todas as reuniões que fossem possíveis. Então, se isso pudesse ser colocado de alguma maneira no grupo de vereadores, ou que nós ficássemos sabendo, para mim é muito importante, talvez eu tenha me passado, esteja publicado em algum lugar, mas para mim é importante participar das reuniões da educação, da Comissão da Educação. A segunda coisa que eu queria colocar, essa questão, e vou juntar um pouco saúde e educação, acho lamentável nós termos que realmente judicializar as coisas para as coisas andarem. Eu falei aqui alguns dias, e eu falei em outros momentos também, que eu, particularmente, no meu escritório, antes mesmo de ser, de estar nesse espaço, eu não fazia esse tipo de ação, porque eu acho isso, realmente, quem tem acesso acaba passando na frente de outros, que por outro motivo não tem acesso a constituir um advogado, uma advogada. Só que, na verdade, é o que funciona. Eu falei aqui também da minha assessora, ela está desde fevereiro conseguindo, tentando, uma consulta, agora, dia 9, dia 16 passado, ela esteve numa consulta médica, feliz, porque estava com a cirurgia e o exame marcado, novamente, foi dito, não temos previsão, porque não temos contraste no município. A cirurgia só acontece se tiver esse contraste. Por outras formas, eu descobri que tem esse contraste no Pompeia, só que não está sendo usado para os beneficiários ou para os usuários do SUS, alguma coisa está errada. O que eu vou fazer? e, infelizmente, vou judicializar para tentar que ela faça, porque é uma situação grave, foi pedido urgência, urgentíssima, em fevereiro, de câncer. Tem várias, hoje eu recebi uma pessoa que está há um ano e meio marcado, estava marcado um ano, quase um ano e meio, 19 de abril, a cirurgia dela, porque ela está com problemas nos ossos, ela está com degenerativo. foi transferida essa de dia 9 de abril de 2022, para quando? Ninguém sabe, foi cancelada. Então, parece que nós temos que fazer torta aqui todos os dias. Ontem teve torta, mas nós temos que comemorar um ano que era para ter uma faixa de segurança lá em um bairro, agora, dia 2 de julho, eu vou trazer uma torta. Dois anos disso, dois anos daquilo, é muita coisa aniversariando sem solução. Obrigado, vereadora Rose, para concluir. vereador Bressan, em Brasília, eu e o vereador Rafael Bueno encontramos o prefeito Topazio de Florianópolis, falamos sobre a sua visita lá, dessas escolas modulares, e vereadora Rose, o vereador Bressan acabou de me informar aqui da criação de uma subcomissão para tratar das questões das vagas nas escolas, essa verificação nas escolas municipais de educação infantil e de ensino fundamental da rede estadual. Eu acho que é muito importante que não só os vereadores da bancada da educação, mas todos participem, é um trabalho cansativo, moroso, mas, do contrário, como eu disse, vai ter fila, e, enfim, a gente precisa fazer esse trabalho. Obrigado, presidente Renato. Obrigado.